Eu vou fazer a sopa que eu falei pra vocês e vou tentar não fazer sombra aqui. A beterraba eu cozinhei ontem, o Vitor não gosta muito de beterraba, mas eu vou colocar, né, porque como ele tá bem ruimzinho, quase não tá se alimentando, ele precisa de muita vitamina. Aqui, ó, na hora que coloca na sopa, ele acaba até sumindo, então ele não vai notar muito. Vou colocar uma cenoura, já piquei aqui a cebola, não tem problema das casquinhas aqui, porque tem tipo essa peneirinha, né, aí depois eu cato toda a sujeira, facilita demais esse negocinho aqui. Aqui tá o frango que eu tirei pra descongelar, e ali, ó, tá a abóbora cabotear, porque eu cozinho ela, a casca fica molinha, muito mais fácil do que tentar descascar ela com a casca, com ela sem cozinhar. Porque ela fica muito dura e perigosa até cortar a mão. Só que eu não vou colocar ela inteira, eu vou colocar metade, e a outra metade eu congelo, a outra vez já vai tá pronta pra mim fazer o que eu quiser. É um purê, como eu já mostrei pra vocês aqui no canal, porque a abóbora cabotear é bom com tudo. E eu não vou colocar a sopa dessa vez na panela de pressão, porque como a sopa de letrinhas, ela é muito fácil de ficar esmagada, dela ficar mole, Então, só cozinhando ela uns minutinhos, ela já chega no ponto certo. Por isso, eu já até utilizei a panela pra colocar só a abóbora cabotea pra ela cozinhar a parte, que é o que é mais duro, né? A cebola, o que é a cebola? Porque a cenoura rapidinho, ela amolece. Já ficou molinha, olha, só passar a faca, a faca desliza. Só tá pelando, pelando. E aí, como ela ficou muito mole, eu tiro com a colher, que aí fica mais fácil. Na sopa, ela vai dissolver mesmo. Aqui eu vou tirando as sementes. Eu coloco aqui na pia mesmo, que é aquela peneirinha tudo de bom. Bom. Essa parte já tá limpinha. Quem quiser, pode aproveitar a casca também, ó, e triturar no liquidificador, que ela tá molinha, molinha. Eu, na sopa, eu não vou usar. Mas sempre quando eu faço purê, eu faço ele com a casca. Agora, Essa parte aqui, ó, ele praticamente descolou da casca, né, a roupa. Aí eu vou passando a colher, senão a gente perde muito do cabotiar na casca, né, quando ela se solta. Ó, vai fazer. Esse daqui, ó, eu vou guardar. Vou congelar o dia que eu for usar. Aí eu pego e tiro a casca. Eu tô pensando ainda se eu vou tirar hoje ou não, mas eu provavelmente vou guardar assim. E essa casca aqui, ó, que eu tirei, eu também estou pensando se eu vou descartar ou se eu vou guardar e depois bater no liquidificador um dia, quando eu for fazer. Porque olha aqui, ó, ela tá molinha, ela tá desmanchando. E com a colher eu tiro, né, a polpa, mas não sai tanto, porque ela começa a desmanchar de tão molinha. Então eu tô pensando ainda. Porque é comida, né. Deixa eu lavar aqui a mão. Olha, gente. Ali segura. E aqui, depois eu vou juntando e vou descartando aqui. E, ó, a florzinha já do caldo. Deixa eu ver se eu não tem sombra pra vocês, olha. Esqueci de cortar, ficar bem picadinha essa cenoura, mas não tem problema. Depois ela fica molinha. Mas, ó, aqui tem beterraba, tem a cenoura, tem o frango, né, o peito. E agora eu vou colocar um pouco de feijão. Eu vou amassar o feijão, igual papinha. E vou colocar aqui também que feijão é muito bom. Mas olha esse caldo, já tá com cheiro, já. Ficou pronta a nossa sopa. Ela virou quase um caldo, né, por causa do cabotiá. Aí, o que que eu fiz, né? Gente, olha os chaves lá. Eu peguei, antes de cozinhar totalmente as letrinhas, eu desliguei o fogo. Vou deixar aqui uns minutinhos com a quentura mesmo da sopa. Vai terminar de cozinhar as letrinhas, né, o macarrão. Por quê? Porque aí não dissolve, né, não some as letrinhas. Não vira uma pasta. E ela fica no ponto certo, ó. Que quase nem dá pra ver, mas eu coloquei. Elas estão aqui, ó, uma galha, ó. Dá pra ver agora, né? Olha que cor de caldo bonito. De sopa. Nossa, meu Deus do céu, gente. Eu tô aguando, sério, ó. Olha, e ó, as letrinhas. Tem número também, né? Eu achava que era só letra, mas tem número também. E eu tinha lembrado de colocar o cheiro verde. E aí eu coloquei, ó, tá vendo? Pra dar mais uma incrementada. Aqui tá o prato do senhor dengoso. Que está ali, tadinho. E aí eu vou colocar queijo ralado. Não sei se ele vai querer, né, se ele vai achar que é forte. Mas aí ele vê. Tá bom. Ele me deixa uma luta a fazer só com uma mão, né? O queijo ficou aqui na ponta. Mas não, tá? Olha que delícia. Olha aqui a boa sopa pela terceira vez. Gente, a boquinha começa a ficar nervosa e que tá ficando bom. Gente, olha, sensação de paz. Essa casa está mais limpa que eu. Eu tô brincando, mas eu acabei de fazer faxina. Olha, tudo limpinho. Cheirosinho. Hoje eu vi, foi no médico. O médico passou muitos exames pra ele. Três. Que cada um tem um monte, ó. Eu nem entendo, né? Quem que entende a letra do médico? Deixa aí nos comentários. Mas eu não entendo, né? Então nem sei o que que é. Olha aqui, ó. Vai saber. Mas enfim. Aí ele já marcou. Demora, né, um pouco. Vai ser dia 4 do 4 de 2023. Mas é exames, tipo, geral, geral, geral. E a casa é só um brinco. Um brinco. Agora é só descer as coisas do lugar. Um brinco até meu marido deixar o carção dele aqui, né, gente? Olha. É porque a gente tomou banho de mangueira que tá muito calor aqui. E o lindo, em vez de levar lá fora, não. Mas tá bom. Mas, ó. Eu tentei limpar o teto lá em cima. Mas eu vi que, realmente, aquela sujeira é pra cima, né? Eu falei, vai que é pra baixo, então vou tentar limpar. Mas é pra cima. Tem que ser só com escada mesmo. Pra subir do lado de fora pra limpar. Nem a chuva limpa. Mas, ó. Tudo cheirosinho, perfeitinho. Minha cozinha, gente. Eu sou apaixonada por ela. Nos tons vermelhos. Eu troquei aqui a parte de cima. Coloquei esse guardanapo. Que eu só uso ele mesmo pra decoração. Aí eu deixo em cima do micro-ondas. Meu galo lindo. E, gente, sem... Olha. Ai, que cavalo. Eu levei um susto, seu cavalo, velho. Ele vai dar uma limpada aqui. Eu vou só ficar esperando a cara dele aqui, gente. Vocês vão ver. Só pra ver. Aqui. Deixa eu atualizar vocês, né? Por aqui. Hoje é sábado. O dia... Não sei exatamente. Mas eu coloco aqui embaixo. Mas eu estou na minha sogra. A gente veio ontem à tarde, depois da faxina. E sobre o Vitor. O que aconteceu realmente com ele? Bom, não era dengue. Ele ficou afastado alguns dias. Porque ele realmente ficou muito ruim. Fizemos exame de sangue nele. Deu tipo, entre aças, uma infecçãozinha. Talvez foi uma intoxicação alimentar. Ou uma virose. Uma mini virose que deu. Graças a Deus. Se fosse virose, eu ficaria com medo de eu pegar também. Mas não peguei. Graças a Deus. Porém. Por isso que aconteceu tudo. Ontem ele foi no médico. Como eu mostrei pra vocês que ele... É... O médico passou muitos exames. Ele já marcou. Se Deus quiser. Não vai dar nada. Mas é exames rotineiros. Porque você... Ó. Coloca aí nos comentários. Que marido que gosta de ir em médico, gente? É só se realmente ficou ruim. Igual ele ficou. Porque eu... Ó. Quantas vezes que eu falei. Morra, eu preciso ir no médico. Fazer um check-up geral. Treguicelis, diabetes. Tudo, né? Geral, geral. E ainda mais quem a gente tá querendo, né? Engravidar. Isso é bom. Não é só a mulher que tem que ir atrás, né? O homem também tem que ir ver. Aí ele foi atrás. Agora ele vai realizar lá os exames da tireoide, tudo. E demora um pouco, né? Porque são bastante exames. E ele vai colher só dia... Só em abril, no comecinho. Não sei se é dia 4 ou dia 6 de abril. Mas enfim. O médico falou que vai cuidar dele. E ele quer engordar um pouquinho. Que agora com esse... Esse gesto que ele ficou bem ruim. Ele emagreceu mais ainda, né? Mas agora ele já tá comendo normal. Já tá se alimentando super bem. Tem que ter que ficar no pé dele, senão ele quer abusar, né? E como faz poucos dias, ainda o estômago fica meio sensível. Só que ele já tá top de linha. Não deu mais febre. Foi um dia inteiro de febre alta que deu nele. E começou numa noite. E no outro dia ele já amanheceu bem ruim. Foi na terça-feira à noite que começou. Ele já vinha se queixando durante o dia. Aí na quarta ele ficou, tipo, péssimo, péssimo. Na quinta, mais ou menos. Ontem ele já tava quase 100%, assim, né? Ele tava uns 80% já. E hoje ele tá quase 100%. Tá 99,9%. Mas eu digo de não abusar muito ainda na comida. Comida forte, né? Porque talvez pode fazer mal se foi alguma coisa sensível que deu no estômago. Mas, gente, ele é muito difícil de ficar doente. Graças a Deus. Ele sempre teve uma saúde, assim, muito boa. E eu já fui mais médico do que ele, né? E ele é super saudável. Agora tem que se cuidar, né? Tem que fazer exame. E é o que ele vai fazer. Depois de muito tempo. Eu falo que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente fala, vai, 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 vai. Não vai. Aí ele coloca uma ocasião ali. Simples. Ou que te deixa derrubado. Igual ele ficou bem ruim. Só pra fazer um monte de exame, né? Só pra se cuidar. Se olhar um pouquinho. Ficou muito bonito essa esfirra de frango. Aqui também tá uma delícia. Olha. Olha que delícia, gente. Com recheio de frango. Só tá muito quente. Por isso que eu tô mexendo bastante, assim. Que acabou de sair do forno. Mas olha. Hummm. Eu vou te sair do forno. Eu vou te sair do forno. Eu vou te sair do forno. Legenda Adriana Zanotto